Hoje malta, vamos a mais um episódio da nossa série FIFA 16 Roda da Sorte É verdade, uma série que vocês tanto gostam, tanto apoiam e só vai ainda no terceiro episódio Malta, vamos tentar chegar aí aos 700 likes Eu sei que nós conseguimos, se vocês quiserem mais Roda da Sorte, eu adoro fazer este tipo de desafios Para quem não sabe e está a ver a Roda da Sorte pela primeira vez Para quem não sabe como funciona, como vocês podem ver, está aí no vosso ecrã a aparecer uma Roda É a Roda da Sorte que tem desafios E eu vou passar a dizer os desafios que hoje a nossa Roda da Sorte tem Ora bem, temos aqui o desafio de joga e faz um plantel só com 11 guarda-redes Já nos calhou, foi no primeiro episódio, para quem não viu, vai lá ver Vai estar aí na descrição os links Constrói uma equipa de prata à volta do Ronaldo Começa a perder um jogo no Ultimate Team por 2 a 0 e sai vencedor Constrói uma equipa de prata à volta do Messi Jogar sem passar, quem tiver a bola tens de pintar, correr com ele até marcar a gola Assim é que é Ganhar um jogo sem poder rematar dentro de área Joga com os piores jogadores que podem assistir no Ultimate Team São estes os desafios que contêm a Roda da Sorte Podem dizer aí sugestões, como eu já disse nos comentários Para eu inserir na nossa Rodinha da Sorte Ok, malta? Bem, sem mais demoras, vamos lá meter então a nossa Roda a rodar Para ver qual vai ser o desafio de hoje Bora lá então, malta 3, 2, 1 E aí está, a Roda está a rodar Siga a ver qual vai ser o desafio E joga com os piores jogadores que podem assistir no Ultimate Team Bem, malta Parece então que eu tenho de ir primeiro fazer uma pesquisa Para ver quais são os piores jogadores do Ultimate Team Provavelmente, provavelmente Claro que são cartas de bronze De overall baixíssimo Não sei sinceramente que overall é que são Mas bem, malta Eu já volto, vou construir a equipa Ok, e nós já nos vemos Até já E bem pessoal, já voltei Está aqui a nossa equipa de hoje Os piores jogadores do Ultimate Team Com overall de 44 a 49 Bem, vai ser muito, muito, muito complicado Digo eu, não sei, malta Vamos ver no que é que isto vai dar Eu vou ser sincero Ou eu apanho uma coça mesmo daquelas Ou não sei Mas pronto O que interessa é o kit Dunhas Como eu já disse muitas vezes Uma coisa que eu vos quero mostrar É o nome do nosso treinador Reparem bem, malta Aqui está Eu nem vou dizer nada Eu, esta equipa O nome do treinador diz tudo também Não é? Que eu arranjei para aqui Por acaso tinha o meu clube E decidi metê-lo Malta, vamos ver no que isto vai dar Sinceramente eu estou muito curioso Para ver esta equipa jogar Estou muito curioso Para ver no que é que isto vai dar E vamos ver se conseguimos passar hoje No desafio ou não Bora lá então Procurar adversário Achámos então o adversário, malta Bora lá Sport Gambuzino Ele deve ser português Portanto, um abraço para ti Boa sorte Exatamente Ele e o equipamento do Sporting Portanto, é português Eu vou Posso ir de preto hoje Eu hoje posso ir de preto Vou quase ser muito vermelho Exatamente Não, muda, muda isso Muda, muda, muda Isso Eu vou de preto Exatamente Bora Eu não ia ser muito vermelho Ok Hoje vou de preto Vamos ver então A equipa dele Que é melhor que a nossa Claro que é melhor que a tua Pedro, claro Ele tem o Baka Tem Mandzukic Tem Buffon na baliza Oh, vai ser um pouco complicado Marcar gol Isto Vamos ver como é que isto corre hoje Não é, malta? É assim Eu nunca joguei com os piores jogadores do Ultimate Team Com cartas muito, muito más Overalls péssimos 44 de overall não é nada, malta Acho eu Comparado com outras equipas Por exemplo, esta que nós apanhámos agora Do Sport Gambozine Do nosso adversário A nossa equipa Não vale nada Mas Vamos ver no que isto vai dar, ok, malta? O que importa é que vocês aí em casa se divirtam Eu também me divirto aqui A jogar com esta equipa Eu adoro a roda da sorte Por isto Porque nunca sei Com que equipa é que eu vou a jogar Portanto, pode ser uma coisa Difícil Outra coisa mais fácil Mas os desafios São sempre bons desafios Que vocês Vêm dando sugestões E eu vou adicionando à roda Portanto, malta Bora lá ver Como é que isto vai correr hoje E Bora lá O árbitro apita E rola a bola Siga jogo Bora Isso Bora Não se atrapalhem já Tenham calma Isso mesmo Bem metida Mete Isso Chuta Primeiro remate Corta, 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 corta Isso Ah, ainda ganha Não acredito Vai azulado Não pode Pode fazer o primeiro gol da partida Grande defesa Que defesa Ainda fica com ela Não deixa Bem jogado Mete Cá em baixo Muito bem Vamos Pum Opa Defesa do Buffon Aquele homem está sozinho Vamos tentar para ali Bora Buf Ah, para as mãos do guarda-redes Malta Eu estou a gostar do que estou a ver Sinceramente Bem Calma Joga outra Ainda Bem jogado Mete Chuta E é o golo Primeiro gol da partida Estamos a ganhar Estamos a ganhar Malta 1 a 0 Está lá dentro Fácil Muito bem Estamos a dominar É bem Equipa Bem Com os piores Dos piores Joga Isso Bem jogado Isso Do outro lado Muito bem Um segredo Dez gol aos passos Bum Estamos a jogar bem Este leirito aqui Joga muito bem Malta Ui 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 Ganhou a bola Siga lá Calma Isso mesmo Grande jogada Vamos embora Olha aí Pode ser É o corte Crucial Sobe 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 Ah caramba Perdi a bola Olha aí Nem sabe como é que defendeu É bem guarda-redes Aquilo nem foi com a mão Ai ai Ainda bem Cuidado malta O que é que faz Vem jogando aos passos Corta Não Ai Sofre gol Um igual malta Um igual Ok Um igual Ai Caramba Tira logo a bola Pedro Tens de tirar logo a bola Não pode ser Não pode ser Pedro Tens de tirar a bola Não deixa Tapa bem Cruzamento Olha aí Ai Eu não acredito Guarda-redes Estamos a tirar Cada melro Oh meu deus Estamos a perder Mal Estamos lá a acordar Estamos a chegar Tão bem O que é que está a subir Isso Ai Mete bem Ainda consegui Siga lá Bora Está lá dentro Ainda mexe Isso Mete bem Calma Oh Vamos Vamos Bum É o golo Dois igual Dois igual É bem Está empatado a partida Bora lá Malta Eu quero ganhar isto Vamos tentar ganhar isto Malta Siga lá Oh my god Bora lá Malta Eu quero ganhar isto Siga E bem pessoal Final da primeira parte Está dois igual É verdade Mas que jogaço Que está a ser A minha equipa Não está a temer Nada Nós estamos a jogar bem O adversário também Atenção O adversário também Mas Exatamente Estamos a rematar mais Temos oito rematos Contra quatro dele Bons rematos até Eu estou admirado Com esta equipa Malta Por acaso Muito Muito bom Bem Vamos então Voltar ao jogo Vamos lá ver No que é que isto vai dar Malta Eu quero mesmo Tentar ganhar isto Eu não sei Mas gostava Gostava Vai Bora lá Isso Entrar com o pé direito Aqui na segunda parte Bora Isso Bem jogado Cruza Será Ah Vai por cima Ok Ok Bora Mete aqui embaixo Muito bem jogado Vamos lá malta É só cruzares Ai caramba Não era assim Mas pronto Pum Para as mãos do Buffon Não era bem isso O cruzamento Mas pronto Olha 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 Calma Isso Vai ao lado Meu Deus Bora lá A equipa Aperta Ui Ganhei a bola Calma Toma Oh my god Ganhou a bola Cuidado malta Não pode Aí vem ele Olha aí Corta Vai a bola Ui Sofremos Sofremos Malta 3-2 Ele está a ganhar Bom remate Bom golo O nosso guarda-redes Pronto Eu não posso culpar o guarda-redes Ele só tem 44 de overall Não é malta Não podemos culpar o homem Eu acho que é 44 Não é Não podemos culpar o homem O homem não sabe mais Pronto 3-2 Malta Mas ainda tem Bora lá malta Vamos tentar dar a volta a isto Bora lá Vamos ao roubo de bola Calma Vamos Isso Vamos lá Bora Remate Para a defesa Enorme defesa Passa Isso Bora lá Outra Ah caramba Ainda sobra Isso Marca-te É bem Vais lado Pode ser Que é o golo 3-1 É bem malta 3-1 Está lá Que jogaço É bem 3-1 Ainda há tempo Malta Ainda há tempo Muito bem jogado Meu Nós estamos sempre a jogar os passos É este o segredo Malta Muito bom É bem Malta Espero esse o vosso likezinho Não pode malta Aí vem ele 82 minutos de jogo Não pode Bom corte Ainda sobra Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Não Não Para as mãos do nosso guarda-rich E bem pessoal Final do jogo Terminou Empatado Com 3-3 É verdade Malta Posso dizer que eu não consegui Passar o desafio Porque eu empatei Não 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 Perdi Mas também não ganhei O objetivo dos desafios é nós ganharmos Não é Não consegui ganhar Infelizmente Mas Foi um grande jogo Eu adorei jogar com esta equipa Não vou vender estes jogadores Porque aliás Malta Não sei se vocês sabem Mas os piores jogadores Custam muitas coins O nosso avançado custou 7000 coins Ainda gastei algumas coins com esta equipa Mas pronto Adorei jogar Foi um bom jogo Malta 15 remates contra 5 Epá Foi grande jogo Digo-vos Fizemos um grande jogo A nossa equipa Estado parabéns E pessoal Espero que vocês tenham gostado Foi mais uma roda da sorte Fiquem bem Joguem muito Não se esqueçam Deixem o vosso forte like Que ajuda muito mesmo Dá uma grande motivação Fiquem bem Joguem muito E tchau 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 Tchau